A gente vai fechar no hat-trick, no arpeio de música no Fantástico, tá ligando o que? Só naquele beat que as dancinhas Só naquele beat que as dancinhas Só naquele beat que as dancinhas É, o chave essa da tenta é hat, pá Desenrola 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 Bif de favela, Biel do Fundo, L7, divisão, meu mano Vem a dancinha, né gente? Os Havaianos, do Piquinho da Antiga, vem que vem que vem que cano Beat de milhões, nós vamos aqui na Estão Desenrola, at, joga de latim, desenrola At, joga de latim, tá ganhando, tá lançando, essa roda tá ganhando assim O L7, os Havaianos e o Riano, você Desenrola, bate, joga de latim, desenrola At, joga de latim, tá ganhando, tá lançando, essa roda tá ganhando assim Cara de tralha, bigode fino, eu passei, ela joga